Sou humilde, tá ligado? Sou humilde, trampo em mercado, e essa é minha conquista, velho, é as coisas que eu tô conquistando, velho. Eu não ia fazer esse vídeo, porque muitos iam falar que eu tava ostentando, eu não tô ostentando, galera, não tô ostentando nada, sou humilde, velho. E eu queria trazer pra vocês isso aqui, um vídeo motivacional pra você que acredita no seu sonho, velho. Seja lá onde você trabalha, no mercado, numa feira, alguma coisa, se você tiver um sonho e ralar, velho, você conquista, tá ligado? Salve, galera do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez, galera, tamo começando aquele vídeo pesado, mano, aquele vídeo pesado. Tamo trazendo uma novidade aí pro canal, duas novidades, pra falar a verdade, duas novidades, galera. Mano, esse vídeo vai vir pesado, é mais uma conquista que a gente conquistou, e mais uma coisa que tá voltando pro canal, né, mano, que sumiu há pouco tempo aí, sumiu, ficou um tempão desaparecido, mas voltou pro canal. Primeira coisa, Real Voyage, mano, recuperamos o Voyage, o Voyage tá filé, fizemos um motor de partida, gastei uma notinha, mas tá na garagem, velho. Tá na garagem, acho que muito que tava com saudade dos caras vlog, vai voltar com tudo, mano. E a segunda novidade, conquistei meu iPhone, velho, eu conquistei meu iPhone, meu primeiro iPhone da minha vida, mano, tá ligado? Muitos vão falar no canal, pô, mano, você virou boy. Não, galera, eu não sou boy, trabalho em mercado, pra quem não sabe, trabalho em mercado, correria, de domingo a domingo. Então, velho, vamos pro vídeo, porque esse vídeo vai tá pesado. Já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, atirar o sininho, e bora pro vídeo, mano. O vídeo vai vir pesado. Como vocês podem ver, o Voyage já tá aqui, o Polinho tá ali, pra quem não sabe, conquistei há pouco tempo aí, o Polinho. Polinho top, mano, 2008, carrinho monstro, pintei os pneus, ficou chave. Mas agora é o Voyage, mano, o Voyaginha tá aqui, tá ligado? O Voyaginha voltou pro canal. E a segunda novidade que a gente tem, olha ali no banco ali, galera, o iPhone 6 que a gente conquistou, o primeiro iPhone. Pra quem acha que eu sou boy, não sou, isso aqui foi mérito do trabalho, tá ligado? Então, galera, vamos mostrar aqui pra vocês, aqui, vamos abrir aqui a porta, aqui, mano. Olha o Voyaginha, velho, o Voyaginha voltando. O monstro tá saindo da jaula, o Voyaginha tá aqui, mano, o Contagirão, quer ver? Olha o Contagirão, o Contagirão funcionando certinho, mano, carrinho monstro, tá ligado? E, velho, segunda novidade, é isso aqui, velho, o iPhone 6 que a gente conquistou. E, galera, muitos vão falar que eu sou boy, eu não sou boy, galera. Pra quem não sabe, eu não sou boy, eu trabalho em mercado, minha vida é correria, e tudo que eu conquisto é ralação, velho, ralação, humildade, não passa a perna em ninguém, trabalho honestamente. Muitos vão vir no canal falando, ah, você conquistou iPhone, você é boy, você não sei o quê. Mano, eu não sou, velho, sou humilde, pra quem conhece minha vida, eu sou humilde, sou a mesma pessoa. Tenho um carro, conquistei, com o suor do trampo. E celular também, com o suor do trampo. Qualquer um pode realizar, velho, se correr atrás, nunca desistir. Então, bora pro Voyage, o Voyaginha tá aqui. E, velho, o negócio tá monstro, velho, tá monstro, eu volto toda a oficina esses dias. E, velho, ele foi feito o motor de partida, tá ligado? Vamos dar uma partida aqui, ó. Olha aí, galera, o negócio tá monstro, olha o contagirão. Olha o barulhão. Olha o barulhão do Voyage, barulhão, esse aqui é felicidade, a gente vai gravar aquele carro, o vlog pesadão, mano. Vamos trazer aquele carro, o vlog pesado. E vamos abrir o celular, vamos abrir o iPhone 6, que a gente conquistou, tá ligado? A gente vai abrir nesse vídeo, então fica no vídeo, que esse vídeo vai tá pesado, mano, tá ligado? E o Voyaginha voltou. Galera, falar pra vocês, ficou R$450,00 a conta pra arrumar o Voyage, pro Voyage voltar pra garagem funcionando, velho. E fora isso, vai ter que arrumar o carburador dele também, que tá meio zicado, tá ligado? Mas a gente vai arrumar, com fé em Deus, a gente vai conseguir arrumar. E o Voyaginha tá filé, mano, tá como vocês viram o painelzinho ali madeirado, tá ligado? Contas de irão, estralando. E ficou meio carinho sim, galera, pra arrumar o Voyage. Ficou meio carinho sim, eu ia falar pra vocês que não ficou, eu tô mentindo. Ficou R$450,00 a conta, pra quem não sabe, R$450,00 a conta é muito dinheiro pra mim, velho. R$450,00 a conta, velho, tá ligado? E vamos ali atrás, vamos mostrar pra vocês. Isso é um motor de partida. Ó o barulhão, ó o barulhão do monstro. Ó o barulhão. Vai, saca. O bagulho tá monstro, tio, olha. O bagulho sai até um negócio ali, tio. Isso é love. O bagulho não tá monstro, galera. Tá monstro. O bagulho tá filé, pneuzinho novinho. O bagulho tá top. E a gente vai voltar com os carros vlog, mano. Vamos voltar com os carros vlog. Vamos fazer hoje ainda nesse... Hoje a gente vai fazer os carros vlog ainda. Vamos estralar. Vamos fazer aqui nesse vídeo. O bagulho tá voltando na área. E é isso aí, mano. Pra quem não sabe, muda de gore aqui, tá ligado? Ó que louco essa cura aí, velho. Chave, né, galera? Então, velho. Vamos embora pra outra coisa. A segunda coisa. A segunda conquista foi o iPhone 6 que a gente conquistou. Eu nunca saí que eu ia conquistar um iPhone 6, tá ligado? Porque ele é muito caro. E, galera, eu não comprei a vista. Foi parcelado, tá ligado? Todas as minhas coisas, assim, tipo, que eu consigo comprar. O carro não foi parcelado. O carro eu comprei a vista. Porque eu guardei dinheiro muito, muito tempo, mano. Foi questão de 7 anos guardando dinheiro. Trabalhando, ralando. Mas o iPhone foi parcelado, velho. Parcelado porque eu não sou rico pra comprar um iPhone desse à vista, né, velho. Então vamos abrir aqui, galera, tá ligado? Tamo aqui com o iPhone 6, velho. O iPhone top, tá ligado? Eu peguei da cor preta, é da cor cinza, tá ligado? Foi parcelado, não foi a vista. Pra quem acha que eu sou boy, eu não sou boy, galera. Foi tudo ralação. E tá aqui, mano, o iPhone. Tá aqui. Olha que top, galera. Nossa, eu nunca peguei um desse na mão, velho. Eu nunca peguei, mano. Tipo, o primeiro celular da época eu vou pegar na mão, mano. Olha que top, velho, o negócio. O negócio é chave demais, tio. Olha isso aqui. Olha isso, mano. iPhoneinho, monstro. Pra quem não sabe, aí eu parcelei, não comprei a vista. Muito bom chegar no canal me desvalorizando, falando que eu sou boy, não sei o quê. Não sou, mano. Sou humilde, tá ligado? Sou humilde, trampo e mercado. E essa é a minha conquista, velho. É as coisas que eu tô conquistando, velho. Eu não ia fazer esse vídeo porque muitos iam falar que eu tava ostentando. Eu não tô ostentando, galera. Não tô ostentando nada. Sou humilde, velho. E eu queria trazer pra vocês isso aqui. Um vídeo motivacional pra você que acredita no seu sonho, velho. Seja lá onde você trabalha, no mercado, numa feira, alguma coisa. Se você tiver um sonho de ralar, velho, você conquista, tá ligado? E conquistando, tá aqui meu iPhone 6. O iPhone 6, monstro, tá ligado? Nunca sonhei que eu ia chegar nisso aqui. Nunca sonhei que eu ia chegar em nada, velho. 2019 tá sendo um ano muito bom pra mim porque tá acontecendo muitas coisas boas, velho. Também eu planto muitas coisas boas, velho. Sou humilde. Não passo ninguém pra trás. Trabalho honestamente. Não sou de briga. Não sou de bebida. Não fumo droga. Não fumo cigarro. Não tenho vício nenhum de conseguir, mano. Tá ligado? Vamos mostrar aqui pra vocês o que o resto. Eu acho que é bom trazer esses vídeos pra motivacionar vocês, tá ligado? Pra vocês acreditarem no seu sonho. Aqui a chavinha, tá ligado? O celular é novo. Comprei na loja. Comprei agora em a pouco. Aqui tá um manualzinho, tá ligado? Manualzinho. Nossa, tem uma película aqui, ó. Tem uma, né? Tem uma maçãzinha aqui. Curou, velho. A chave, hein? E... Conquistamos. Vamos mostrar outras outras coisas. Aqui tem um... Uma folhetinha aqui. Eu não sei pra que serve. Acho que é da Anatel, alguma coisa assim. Aqui tem um forninho. Tá aí, por mesmo. Uma maçãzinha e tal. Original. Carregador. E o cabo, velho. Monstro, né? Monstrão, velho. Eu nem liguei ele ainda. Nem sei como que é. Tirei ele da caixa agora. Vamos ver aqui agora, ó. Tá com uma... Uma película. Eu vou comprar a capinha, os negócios. Eu já tiro já. Vamos ligar ele aqui. Olha que louco, galera. Eu nunca tive um desse na vida, mano. Nunca tive, velho. Olha que louco. Nunca sonhei que eu ia chegar também. Nunca sonhei que eu ia chegar num desse, mano. Ô, sério, velho. Nunca sonhei. Olha que toque, galera. Nossa, eu curti o celular, mano. Eu curti, velho. Falar pra vocês. Olha que chave. Tá com meio que a bateria meio ruim. Eu vou ter que pôr chip nele. Eu vou ter que pôr chip. Pegue ele agora, galera. Pegue ele agora. Abri ele agora pra vocês. E o negócio tá top, mano. Tá top. Obrigado, Deus. Obrigado a todos que me acompanham aí no canal. Agradeço de coração. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Espero que vocês curtam. O celularzinho é esse. Monstro. Olha que top, velho. O negócio é monstrão mesmo, tio. Você é louco. Eu gostei que eu ia chegar nisso. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, mano. Obrigado pelo apoio. Eu não sou boy, galera. Falei na primeira vez. Eu não sou boy. Sou humilde. Sou uma pessoa de bem com a vida. Trabalho. Tudo que eu conquisto é do meu trabalho, velho. Demorou? Eu não ia trazer esse vídeo pra vocês. Mas eu trouxe. Porque eu quero mostrar todas as minhas conquistas pra vocês. Pra vocês verem que você pode conquistar o que você quiser na sua vida. Se você trabalhar honestamente. Não passar perto de ninguém. Correr atrás, velho. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Estamos juntos. E fui, mano. Pra vocês. Pra vocês. Tchau. Se inscreva no canal.